Eu vou dar um rolê, tá bom? Opa! O que é isso? Que diabo é isso aí, senhor? Quem tá batendo uma hora dessas? Olá! Tudo bom, senhor? Eu tive aqui recebemos uma denúncia de um roubo que teve ali desse rapaz. Ele tava querendo ver aí o que tava acontecendo aí. Um assalto aí. Um assalto? Informaram pela região aqui que o rapaz apareceu para o próximo aqui. Tamo verificando todas as resistências. Tudo certinho, pessoal. Rapaz, eu... Fiquei se abençoado nisso, não. Roubo, roubo. É, roubo. Mano, essa voz é o cunhão. Não, não, aceita entrar sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar, rapaz. Rouba. Ali! Ali, ó! Foi esse vagabundo aí, rapaz. Foi esse vagabundo aí que me roubou aí, ó. Meu Deus do céu, a casa caiu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que tem? Hum? Hum? Hum... Hum... Rodela, olha isso aí, velho Olha só o Rubinho, mano, caraca Eu assaltei lá aquela mansão, velho Olha só, cara Mano, Rodela, fica olhando, mano Olha só esse carrão, mano Esse carrão é um carrão muito raro, velho Eu peguei lá daqueles colos lá que tu falou, mano Aqueles velhos ricasso, não tem? E outra coisa, Rodela, você estacionou o carro lá na porta E depois quando eu saí, você meteu o pé, velho Você me deixou na mão Imagina só se esses velhacos tivessem corrido atrás de mim Mas não tem como, mano Esse velho broxa lá, ainda teve um que ficou Meu carro, meu carro, meu carro Ele se deu mal, velho Esse velho se lascou, mano O velho se lascou, se lascou, se lascou, mano Aí, ó, eu só se calma Aí, rapaz Tá ficando doido, rapaz Meu Deus do céu Tu tá pensando que você ia sair com o meu carro assim Ia ficar impune, doido Foi o quê? Foi só pra dar uma volta, tiozão Ah, foi só pra dar uma volta Você é roubo, doidão Você tá ficando doido, rapaz Nunca mais encostam no meu carro Tá me entendendo, rapaz Bora, bora, doido Bora, bora, bora Ai, caralho Ai, que diabo que isso vai ter na mão Dizem que tem tijolo concreto Cacete Ai Ai, que diabo que isso vai ter na mão Ai, que diabo que isso vai ter na mão 1, 2, 3, GO! E aí, moreco? Estou sentindo vozes do além... Que que é isso, mano? O que cê tá fazendo aí, doidão? Peraí... TJ? E aí, eu, hein? Que foi, doidão? Deu um agora de... 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 Ficar meditando? Ah, eu tô meditando aqui, só. E que 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 a gente acha isso que tu... E quem cê deu aí? E aí, pessoal? E aí, esse doidão aí, eu tava ali na festa ali, eu perguntei onde cê tava e ele falou que cê tava aqui em cima. Ó, e aí, meu irmão, beleza? Como é que somos? Estou tranquilo. Rapaz, a festa tá da hora até, entendeu? Só que eu tive que chegar atrasado, velho. Aconteceu uns problemas lá em casa lá, entendeu? Peraí, calma aí, calma aí. Mano, já amanheceu, eu nem me toquei, velho. Quando foi tarde da noite eu fui subir aqui, fiquei meditando, já tá... Caralho, já tá de dia, mano, nem me toquei. Mas, tá, peraí, o que foi que aconteceu em casa pra tu, sei lá, pra tu ter demorado... Você acredita? Você acredita que um moleque, um moleque, fi de rapariga... Que isso, rapaz? Respeita o menino, tá doido? Ah, respeita? Peraí. Entrou dentro da mansão, pegou o meu Mustang, entrou dentro do carro e saiu acelerando. Como assim? E olha que eu vi ele ainda, viu? Eu cheguei pra ele e falei... E aí, doidão? Você tá pensando o quê? Que você vai roubar meu carro? Ele chegou, meu irmão, acelerou e vazou. Aí, meu irmão, foi a hora que o Duque chegou lá, na hora que o Duque chegou... O Duque já seguiu ele, entendeu? Encontrei ele lá embaixo. Eu dei só um soco só, mano. Só um soco só pra ele aprender, entendeu? Bateu no moleque ainda, senhor. Aham, tá com os olhos bugalhados pra fora. Tô nem aí, parceiro. Tô nem aí. Tu fez foi certo, porque se fosse eu... Ladrão tem que morrer, pá. Se fosse eu, teria dado uma coça e teria deixado o moleque nu, entendeu? Só um soco. Eu também, eu também, mas só que eu tava controlado, entendeu? E eu queria vir pra festa logo. Entendi. Mas e aí, que que... Eu tô no meio, parceiro meu, porque eu não esqueci? Meu nome é James. James. E aí, James, beleza? Tranquilo, graças a Deus. Fico contigo. E aí, TJ, hein, capitão? Esse James aí, qual é desse cara aí, senhor? Cara estranho, senhor. Eu fiquei sabendo que o Lucão tava... Tava saindo com ele aí, não sei por quê. O James? Uhum. Eu percebi aí que ele tem um jeitinho, tanto quanto... Singular, entendeu? Uhum. Não, mas eu não sei se é por causa disso, entendeu? Não sei se é por causa disso. Ou é negócio, né? É, ou é negócio, não sei. Ou tava, sei lá. Não sei. Entendi. Rapaz, se fosse tu... Volta no assunto aí, ó. Ei, Jim. Cheguei, Jim. Se fosse tu, eu precisava era uma queixa, entendeu? Pegava as gravações e tudo mais e... Vou precisar queixa, vou precisar queixa. Vagabundo assim, vagabundo assim. Tem que ficar dentro da cadeia, rapaz. Imagina só. Teu carro, senhor. Tu é doido. É doido, pá. Clássico, rapaz. Clássico dos clássicos. Tá ficando doido. Agora que ele invadiu essa tua casa, senhor. Tu é doido. Que história estranha, né, velho? Estranha mesmo. Estranha mesmo, estranha mesmo. Tem que... Bota pra aprender mesmo. Bota pra aprender. Qualquer coisa... Eu passo aí os contatos pra ti. Eu tenho os contatos de uns delegados que compra carro comigo. Eu só passo contato, tu vai lá, entendeu? Fala com ele. Pega... Bosta se filmar. Os caras vão lá, dá uma coça. Cai de porrada nesse vagabundo. Rapaz, namorado, mas eu fico imaginando, rapaz. O vagabundo desse não tem família não, né, rapaz? Tem, não tem. Deve ser filho de vagabundo, rapaz. Filho de vagabundo o cara desse aí. O filho dele sabe qual que tem que ser. Rapaz, namorado, vou te falar, rapaz. Educação... Isso aí é genética ruim, rapaz. Isso aí é sangue ruim. Sangue ruim mesmo. Sangue podre. Isso aí tá nas raízes. Sangue podre, rapaz. Sangue podre, rapaz. Sangue podre, rapaz. Rapaz, eu tinha uma reunião agora há pouco aqui. Que horas são aí, mais ou menos? Vocês sabiam que horas são? Ih, rapaz, vai dar cinco e meia. Não, já amanheceu, doidão. São o quê? Pois é, rapaz. Hora de verão, parceiro. Ixi, rapaz. Aceita, aceita. Aceita, só aceita. É, oi. Foi o seguinte, então, mano. Eu acho que eu vou descer ali. Porque, mano, tem que pegar meu carro. Vai onde, rapaz? Descer aqui. Meu carro tá lá embaixo, mano. Tem que pegar o carro. A gente tem que vazar pra essas reuniões, porque senão... Sabe como é que é? Bate o horário. Eu não tô lá. Os caras ficam doidos. Manda até NASA. Manda até o FBI pra vir atrás de mim, entendeu? Ah, pá, mas você é o bichão. Você é o bichão das reuniões mesmo, né, velho? São reuniões assim com bilionários. Pessoas que têm muita grana, entendeu? Cuidado, 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 cuidado! Ixi, que isso aí, doido? O que é isso, cara? Aí, cima aí, ó. Levanta a mão, não. Levanta a mão, não. Se levantar a mão, aí eles puxam, hein? É. Ô, doidão. Tô achando que não vou precisar descer, não, viu, TJ? Não. Vai dizer que... Não. Vai dizer que esse helicóptero é seu. Hum, hum. Os caras me encontram. Rapaz. Rapaz. O cara tá cagando dinheiro, hein, velho. Não sei, cara. Hum, hum. O cara desce no estilo. Sou o moleque. Opa, sou eu mesmo. É só a união, viu? Tá. Tudo bem, tudo bem. Valeu, Cristóvão. Valeu, Cristóvão. Vamos junto aí. O nome dele é Cristóvão? Cristóvão. Cristóvão Calum. Entendi. A gente vai nessa aí. Falou aí, pessoal. Tamo junto aí. Valeu, parceiro. Valeu. Até daqui dois anos, três anos. Não, não. Vou voltar antes. Vou voltar antes pra ocupar não. Falou, falou. Valeu, James. Abraça aí, James. Valeu. Calma aí, Calum. Tudo certo aí? Podemos ir? Podemos sim. Pode ir. Podemos ir. É. É. Tem certeza, rapaz, tem certeza que você não quer dar queixa, não? Ô, meu irmão, eu já falei pra você, entendeu, o que aconteceu Eu tô bem, cara, eu tô bem, entendeu, eu tô bem, eu tô bem Rapaz, você não tá bem, não, rapaz, olha como é que tá seu olho aí Foi só um soco, entendeu, os bandidos me pegaram de surpresa Eu tava aqui tranquilo, entendeu, fazendo aqui meus... Foi assalto, né, você falou que foi assalto, né Foi, 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 foi assalto, foi assalto Rapaz, rapaz Mas eu vou te dizer, hein, vou te dizer Você já chamou seu pai, como é que é Já, já chamei meu pai, meu pai tá vindo aí já, ô parceiro, tá vindo Ah, entendi, 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 deixa eu te falar Isso tá meio estranho, tá não? O que que tá estranho aí, meu irmão? Rapaz, você falou que os caras vieram aqui e te assaltaram, né Sim Exato Sim Te assaltaram e não levaram seu celular, não, pô? Como assim? O celular tava, o celular não tava, tava dentro da minha cueca, entendeu, meu irmão? O celular tava dentro da minha cueca Ô, ô, rapaz, tu é segurança daqui ou eu tô investigador, hein? Eu sou segurança de todas essas lojas aqui, rapaz Eu faço aqui a noite inteira, entendeu? Caraca, velho Deixa eu ver, tentando entrar em loja aqui, ó Eu tenho permissão pra tirar, tá vendo que a minha cintura aqui? Caraca, velho Acabou que tá com uma goxona ali, ó Braba Tá me entendendo, rapaz? Sim, 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 tô entendendo Então, é, eu quero saber, acho que eu vou dar uma olhadinha nessas câmeras aí pra ver se... Pra ver se eu reconheço esses bandido aí, entendeu? Olha, olha... Olha... Não, 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 não Precisa olhar na câmera não, senhor Ô, seu Ardo Não precisa olhar na câmera não, entendeu? Eu já lhe falei o que aconteceu Eu tava aqui de boa Os caras chegaram de carro Botaram a arma pra fora, entendeu? E falaram Me dar dinheiro Deu dinheiro E eles saíram, pô Cantando pneu E foram embora Só isso, cara O que mais você quer saber, mano? O que mais você quer saber? Eu já falei, já liguei pro meu responsável e tipo... Nossa, mano, o pai era pra estar chegando a qualquer momento aí, velho Entendi Mais alguma coisa aí, ô segurança investigador? O cara é chato, mano, fala sério Rapaz, eu tô fazendo o meu trabalho, rapaz, entendeu? Só isso É, o seu trabalho é você tá rodando ali Ver se tem bandido ali correndo lá Exatamente, é isso que eu tô fazendo, entendeu? Ah, eu sou suspeito de bandido então agora aqui, ô segurança? Não, não, ô moleque Você não é suspeito de bandido não, entendeu? Mas se fosse o meu filho, já teria tomado uma na boca aí, ó Pra ficar aí combinando com o olho Aí, ó, quem é esse cara aí? Ô meu filho, como é que tá aí, meu filho? Ah Você é pai dele? Isso, isso Ele foi assaltado, entendeu? Ele foi assaltado Tá tudo bem? Eita, que isso? Olha o meu olho roxinho aí, ó Como é que tá? Tá tudo certo com ele aí, ó Pelo visto, tá tudo certo Mas o que não tá certo é que ele falou que foi assaltado, entendeu? E ele tá com o celular pra te ligar Isso que eu não tô entendendo É, como as... É verdade, né? Como é que... Explica o meu negócio aí, menino Ah, o que aconteceu foi o seguinte Eu tava aqui tranquilo, entendeu? Vim aqui, dar uma voltinha Tava com o rodelo Rodelo me deixou aqui, entendeu? Foi pra casa do meu negócio Eu ia ficar aqui de boa, entendeu? Esperar uns contatinhos Aconteceu que do lado Chegou uns malucos aí, entendeu? De carro Quiseram me assaltar Botaram logo a arma pra fora e tudo E falaram, ó Passa o dinheiro e tal Não sei o que, não sei o que Aí eu dei o dinheiro e eles meteram o pé Entendeu? Foi isso que aconteceu, foi isso E aí... E por que que tem que acontecer Olha o rosto e eles foram embora? É que eu tropecei Na hora que ele botou a arma pra fora Eu acabei tropeçando E caí de cara no chão, entendeu? Homem, meu Deus do céu Que merda, eu contei tudo errado Caraca, velho Mas alguma coisa Vocês vão ficar me olhando aí Com cara de suspeito Velho, eu já falei também Não, vamos fazer o seguinte Nossa senhora, mano Pelo amor de Deus Levanta aí, vamos Que a gente vai te levar Tá te levando lá no hospital Pra tá dando uma olhada aí Ver se não deu nenhum problema aí Pro hospital Não, não, não Que isso, ô pai Pro hospital não Pelo amor de Deus Rapaz, já que tu falou Que botou a cabeça Vai saber se não vai Dar uma sequela Logo depois Fala pra ele aí Aristófeles, eu tô bem Olha meu olho aí, eu tô bem Eu consigo até pular direito aqui Deixa eu dar um pulo aqui Rapaz Ai, eu tô falando Ô, Maurício Pra ver se não deu nenhuma sequela Na sua cabeça Que sequela, mano Cabeça tá 100%, cara Não, tá tranquilo Maurício, a gente vai pro hospital E ponto final, entendeu? Ai, caramba Pelo visto, vocês não vão Parar de encher meu saco Se eu não for pensar droga Nesse hospital, né, mano? Negativo Rapaz, a gente tá preocupado Com tua saúde Isso sim Tá, vamos lá pro hospital aí Vamos lá logo Que eu tenho muito o que fazer Beleza? Vamos lá Com sua segurança É Muito obrigado Obrigado, segurança Obrigado por nada Viu, parceiro Tem mais tua obrigação Vai logo, otário Vão, Maurício Senhor, depois eu te passo lá as câmeras Viu? Ô, pode deixar Olha aí, segurança Alô Vamos indo logo lá, pai Eu não tenho um dia todo não Tem mais o que fazer Maurício, depois eu quero ter uma conversa muito séria Com ti e com o Rodel Entendeu? Ai, meu Deus do céu O Rodel tá trabalhando O Rodel tá trabalhando Quando ele tiver o tempo dele lá Eu vou chamar ele lá Pra ele ter uma conversa junto Pra ele entender melhor a situação Que tá passando Nossa senhora Que saco, velho Agora eu vou ter que ficar Dentro aqui de casa Esperando esse exame sair Pra saber se teve algum problema Na minha cabeça ou não Eu já falei que não tem problema aqui Que não teve nada Ô, mãe Nossa, essa... Só tem porcaria de suco aqui, mãe Não tem refrigerante aqui, não, mãe, hein? Ô, meu filho Casa de gente rica, milionária E só tem essas porcaria de suco aqui Suco natural Suco detox Que porcaria é essa, mãe, hein? Nossa Só tem que ir lá comprar o rancho Que rancho o quê, mãe? Nossa senhora O que a senhora tá lendo aí? A senhora tá lendo esse nível É um tipo, mãe Faz a maior cota aí O que foi? Ah, meu filho 50 tons de preto 50 tons de preto? Uhum Que isso? E eu tô numa parte aqui Que a mulher era uma baranda Ô, ô, ô Não quero saber disso não, mãe Você tá louca? 50 tons de preto Que loucura é essa? Pelo amor de Deus Ó, faz o seguinte, então Faz o seguinte, então Mas o que é, meu filho? O que é que você tá? Tá com o olho roxo? O que é que o olho, meu filho? Mamãe, a senhora vai olhar pra mim Ou vai ficando pra essa bosta desse livro aí? Ah, eu tenho olho no livro E olho em você, né, meu filho? Vou contar pra senhora o que aconteceu Eu já contei essa história antes Já contei várias vezes e tudo O que acontece é o seguinte Eu tava lá, entendeu? Fui sair com o Rodelo ontem à noite Eu e o Rodelo A gente foi parar numa conveniência Ele saiu Eu fiquei de boa esperando a nova chegar Entendeu? E lá quando eu tava esperando a nova chegar Chegou os bandidos de carro Tá ligado? Botaram a arma pra fora e falaram Ô, passa o dinheiro aí Passa o dinheiro aí Passa o dinheiro aí É o que, meu filho? É, foi isso mesmo, entendeu? Quem é? O que tinha o seu turno, meu filho? Ah, os bandidos aí, um safado Eu me lembro que tinha um que tinha o cabelo branco, entendeu? Ele parecia ser um vovôzinho, entendeu? Ele tinha o cabelo branco Eu lembro muito bem desse safado aí, entendeu? Era um tiozão assim mesmo, entendeu? Rapaz, é verdade Eu tava até me lembrando disso aí, é verdade, ó Se essa pessoa aparece na minha frente, meu filho Eu dou uma caramaçada de pau Dá de pau mesmo, tem que ser de pau Ô, mãe, outra coisa Caramaçada de vara Se a senhora quiser fazer mais alguma outra coisa Se a senhora quiser mais Fala com o papai, entendeu? O papai sabe exatamente tudo o que aconteceu Ele falou tudinho Eu já tô de saco cheio disso Eu não quero mais saber dessa história Bora aqui, entendeu? Eu vou dar uma voltinha Vou dar um rolê Opa O que é isso? O que diabos é isso aí, senhor? Tenta bater uma hora dessas Olá Olá Bom, senhora Eu tive aqui que recebemos uma denúncia aí de um roubo que teve ali Do desse rapaz Ele tava querendo ver aí o que tava acontecendo aí Um assalto aí Ele informaram pela região aqui Que o rapaz apareceu para o próximo aqui Tamo verificando todas as residências Tudo certinho Tudo certinho, pessoal Rapaz, eu não fiquei sabendo nada disso, não Roubo, roubo É, roubo Essa voz Mano, essa voz eu conheço Essa voz Não, não, aceita entrar sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos Pode entrar Vamos lá Vai entrar sem Rouba Ali Ali, ó É ele Foi esse vagabundo aí, rapaz Foi esse vagabundo aí que me roubou aí, ó Guilha aqui, ó Meu Deus do céu, a casa caiu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Ele já correu Ele já correu Ele já correu Pega esse vagabundo Aqui, volta aqui Ai, ai, ai Abrei, rapaz Não abre a porta não, rapaz Não abre a porta não, doido Tá louco Abrei, você não tem pronto de correr não, doidão Peraí Ai, que Deus do céu Ai, que Deus do céu Ai, que Deus do céu Nossa senhora Opa, volta aqui Me pega aqui, ó, trouxão Me pega aqui, trouxão Me pega aqui, vem aqui Me pega aqui, ó Duvida aí, ó Cadê o corajoso Eita Não, senhora Ai, 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 ai Opa Ai, ai, ai Eu desci aqui Ai, ai, ai Ai Ai, ai, ai Vai, 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 vai Aqui vai meu uh Não, esse, meu Deus do céu Vai, 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 vai Corre, 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 corre Vai, 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 vai Vai, vai, vai Caraca, não posso ser preso Min technical Não posso ser preso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me Deu sai sai Sai, sai da frente Cachorro, sai da frente Cachorro Pega, pega Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Let's go Beleza Acertou, acertou, acertou Calma, calma Parou, acabou, 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 acabou Calma o show, rapaz Calma aí, calma aí Vai, vai, vai correr Vai, vai correr da polícia, bagabundo Vai correr Pera aí, pera aí, vamos conversar Conversar, rapaz Cê tá preso, sucia, rapaz Vamos fazer o seguinte, vamos conversar Conversar nada, rapaz Tudu Tudu